É a gente Teve como evitar, felizmente aconteceu Fomo na nova cu, o motoboy correu Se o papo já foi dado, e tem fuzil a tensa Complexo da maré, tropa do mano Cesar Só tem fuzil novinho, muita groquinha de rajada BJ tá no pieiro, os cria tá na máscara É os caça, é os caça-caça, o meu fuzil te destrói Tropa do mano Cesar vai cortar o motoboy É os caça, é os caça-caça, o meu fuzil te destrói Tropa do mano Cesar vai cortar o motoboy É os caça, é os caça-caça, o meu fuzil te destrói Tropa do mano Cesar vai cortar o motoboy É os caça, é os caça, caça, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy Esse é o DJ PH da Ilha, o astro do momento Eba, gente! Teve como evitar, felizmente aconteceu Fomo na nova cu, o motoboy correu Se o papo já foi dado, e tem fuzil a tensa Complexo da maré, tropa do Mano César Só tem fuzil novinho, muita groqui de rajada PJ tá no pieiro, os cria tá na marcha É os caça, é os caça, caça, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy É os caça, é os caça, caça, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy É os caça, é os caça, caça, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy Esse é o DJ PH da ilha O astro do momento